Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro comprido um pouco abaixo do ombro. Hoje eles estão parcialmente presos. Estou usando aqui hoje um jaleco branco, por dentro tem uma blusa verde escuro. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências do nono ano. Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. É um prazer enorme para a gente ter vocês aqui conosco. É uma alegria muito grande saber que vocês estão aí do outro lado aprendendo junto com a gente, fazendo as anotações, tirando as dúvidas quando vocês cheguem em casa. Então, muito obrigada por estarem aqui novamente com a gente. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre... Eu sei que muitos de vocês já devem ter visto lá no primeiro slide qual é o tema da nossa aula, mas para quem ainda não viu, vamos lá descobrir juntos agora. A aula de hoje, a gente vai... Na aula de hoje, na verdade, a gente vai falar sobre o equilíbrio termodinâmico e a vida na Terra. Então, vocês aí do outro lado sabem o que é esse tal desse equilíbrio termodinâmico? O que é que esse termo aí quer dizer? Se vocês pesquisarem aí na internet o que é esse equilíbrio termodinâmico, vocês vão ver que essa palavrinha aí, termodinâmico, tem a ver com equilíbrio termodinâmico. E termodinâmico vem de temperatura. Então, esse equilíbrio termodinâmico aí, ele é fundamental. Para que haja vida, a gente precisa que tenha temperaturas específicas no planeta. Então, esse equilíbrio dessa temperatura é essencial para que a gente permaneça existindo aqui na nossa Terra, no nosso planeta. E para entender isso melhor, a gente tem que voltar às aulas de alguns anos anteriores aí e relembrar alguns conceitos. A gente precisa lembrar como é que a atmosfera, ela está organizada. O que é esse efeito estufa que se ouve falar tanto e o que é esse aquecimento global também. Então, vamos relembrar essas coisas e depois vocês vão entender o porquê essa temperatura é tão importante, né? Porque manter a temperatura do nosso planeta numa faixa adequada é essencial para que a gente continue existindo aqui. Vamos lá. Primeiro, a temperatura média do nosso planeta é 15 graus. Aí vocês podem estar perguntando, como assim, Pró, 15 graus aqui? Eu estou aqui em Feira de Santana, na temperatura que fica 30, 31, 32. Pois é, mas vocês têm que lembrar que a temperatura média, se a temperatura média é uma média de todas as temperaturas do planeta. A gente sabe que em todos os lugares do planeta a temperatura não é igual. Aqui onde a gente está, se a gente pensar só no Brasil, a gente já vê grandes diferenças. A gente que está aqui na região Nordeste, a gente sente muito mais calor, é muito mais quente do que quem está lá no Rio Grande do Sul, na região Sul e na região Sudeste. Agora, se a gente imagina para o planeta inteiro, a diversidade é muito grande. Então, o que é essa temperatura média? Pegou todas as temperaturas de todos os lugares do planeta e fez um cálculo ali e tirou a média. Então, como a gente sabe, tem lugares que têm uma temperatura muito mais alta do que a nossa, tem lugares do planeta que a temperatura é 40 graus, tem lugares do planeta que a temperatura é menos 5. Então, fazendo uma média entre todas essas temperaturas, o nosso planeta tem aí 15 graus mais ou menos. A Terra, ela é um planeta muito privilegiado e é justamente por isso que acredita-se que a gente até hoje só tem encontrado vida aqui, porque o nosso planeta tem características muito específicas. A nossa distância com relação ao Sol, ela é ideal para nos manter aquecidos e também não permitir com que a gente morra de calor, morra queimado. Então, a gente está ali exatamente no meio termo de distância em relação ao Sol. A gente está perto o suficiente para se manter aquecidos, para a gente ter os processos que a gente precisa aqui na Terra, por exemplo, a fotossíntese precisa dessa radiação solar, mas ao mesmo tempo a gente não está perto o suficiente para deixar com que a gente queime, né? De fato. E o que é essa atmosfera? A atmosfera é a camada de ar que vai envolver o planeta Terra. Essa atmosfera, ela é composta por alguns gases. Os principais são esses que estão aí na tela para vocês. Então, o gás que está em maior quantidade no nosso planeta é o gás nitrogênio. Ele corresponde a mais ou menos 78% dos gases presentes na atmosfera. 21% desses gases são de oxigênio e somente 1% que sobra são os outros gases que existem. Gás de óxido de carbono, que é o CO2, vapor d'água, os gases que a gente chama de raros, que eles estão em baixa quantidade. Então, é assim que a nossa atmosfera está composta. E como é que ela está organizada? Como é que essa atmosfera está organizada? A atmosfera, ela tem algumas subcamadas. A gente tem aí essa primeira camada, que é o que a gente chama de troposfera, que é onde a gente vive, que é essa que está aqui mais pertinho da gente. A gente tem a próxima camada, que é a estratosfera, que está um pouquinho acima, é a camada que está imediatamente acima da troposfera. E é justamente na estratosfera que está uma camada que é muito importante aqui para essa aula de hoje, que é a camada de ozônio. Então, a camada de ozônio, ela está dentro da estratosfera. Depois a gente tem a mesosfera. Depois a gente tem a termosfera, que é onde estão os satélites orbitando. E, por último, a gente tem a exosfera, que é a última camada da atmosfera que já está em contato com o espaço sideral. Agora, vamos lá. Agora, focando na estratosfera, que tem essa camada muito especial, como a gente já falou. Então, na estratosfera, a estratosfera, ela fica mais ou menos a 50 quilômetros do solo. Ela tem a sua composição basicamente por gás ozônio. E esse gás ozônio, ele funciona como se fosse um filtro natural. Como assim? A gente tem a camada de ozônio, que está lá na estratosfera. E essa camada de ozônio, ela barra a radiação. O sol emite essa radiação e essa camada de ozônio, ela consegue filtrar. Filtrar o quê? Lembra que eu falei que o nosso planeta, ele está na distância ideal com relação ao sol? Essa distância é suficiente para manter a gente aquecido, mas não deixa com que a gente morra queimado ou receba esses gases, essa radiação, essa parte da radiação que é tão nociva para a gente. O que é que vai acontecer? A camada de ozônio que está na estratosfera, ela funciona como um filtro mesmo. O sol vai emitir a radiação, só que a camada de ozônio só vai deixar passar aquela radiação que não faz mal para a gente, aquela que só mantém a gente aquecido e que permite os processos que a gente precisa que aconteçam aqui na Terra. O que é que está acontecendo nos últimos anos? O que está acontecendo é que graças à ação humana, esse filtro não está sendo mais tão resistente como ele era antes, ele está cheio de buracos. E esses buracos vão permitir a passagem de todo tipo de radiação. Então, aquela parte da radiação que a gente chama de ultravioleta, radiação ultravioleta, que faz mal para o nosso corpo, que pode causar, inclusive, o câncer de pele, está passando também o que não era para acontecer. Então, a função dessa estratosfera é essa. Da estratosfera não, da camada de ozônio é essa. Ela pode filtrar os raios que são nocivos para a gente, mas por causa da ação humana, ela está perdendo essa função. E qual é a função da atmosfera de uma forma geral? A atmosfera, ela tem a função de nos manter aquecidos, porque ela retém o calor durante o dia para nos manter aquecidos à noite. Ela fornece boa parte dos gases que a gente precisa para sobreviver aqui no nosso planeta. Ela nos protege contra as radiações solares, que são nocivas, que é o caso lá da camada de ozônio. E ela também protege o nosso planeta contra o impacto de outros astros. Antigamente, no começo da formação da Terra, quando não existia atmosfera, os raios, os meteoros, meteoritos, tudo caía aqui no nosso planeta. E essa camada que foi surgindo ao longo do tempo, ela criou uma resistência. Não deixa mais a passagem desses astros para impactarem aqui na Terra. A camada de ozônio, especificamente, como a gente já falou, ela tem essa função de filtrar a passagem dessa radiação solar. Ela é formada pelo gás ozônio, que é composto por três átomos de oxigênio. Então, esses três átomos de oxigênio juntos, eles formam esse gás ozônio. E aqui a gente está vendo. Aqui está o Sol. O Sol vai emitir os raios solares. E a camada de ozônio que está aqui na estratosfera, ela vai filtrar. Ela vai permitir a passagem da radiação solar, porque é necessário para a gente. Mas não são todos os raios que vão passar por ela. Ou, pelo menos, não deveriam. E é, ao mesmo tempo que ela filtra esses raios, ela tem a capacidade de reter o calor que vai ser emitido durante o dia para nos manter aquecidos à noite. Então, essa camada que está lá na estratosfera, ela deixa a temperatura do nosso planeta mais amena, ela funciona como se fosse um cobertor do nosso planeta, e ela também está relacionada com o efeito estufa. Como assim? Vamos entender. O que é que vai acontecer? Ela funciona como o filtro? Funciona. Só que, pela ação humana, cada vez que a gente anda de carro, principalmente se esse carro for movido a combustíveis fósseis, ele vai estar liberando na atmosfera gases que fazem com que se abram pequenos buracos nessa camada. Então, se está abrindo pequenos buracos, essa camada está perdendo a função dela de filtrar esses raios. E, sabendo disso, vamos lá testar o que a gente aprendeu até aqui, porque depois ainda tem muito mais coisa para a gente ver. E para a gente testar esses conhecimentos de hoje, eu preparei esse joguinho para vocês. Vocês podem acessar ele pelo link que vai estar na descrição desse vídeo, ou então pelo QR Code que está aí na tela. É só apontar a câmera do celular para esse QR Code, que vocês vão ser direcionados para o joguinho que eu preparei. Eu vou abrir só para vocês verem como é que esse joguinho vai funcionar. Quando vocês clicarem no link, ou então acessarem pelo QR Code, vocês vão ser direcionados para essa página. Coloquem o nome de vocês. Não esqueçam de botar o nome da escola também, porque é muito bom para a gente saber quem são os alunos que estão participando, quem são as escolas que estão participando, quem são os que estão tendo o melhor desempenho, que a gente consegue visualizar tudo aqui. Então, colocou o nome, colocou a escola que vocês fazem parte, é só clicar aqui no Start. Vai carregar e vocês vão clicar no Start de novo aqui. Vai aparecer um Quiz, que é aquele joguinho de perguntas e respostas. Vocês têm 30 segundos para responder corretamente. Quanto mais rápido vocês respondem, mais pontos vocês acumulam. Vamos lá. A camada de ozônio está na... Vou colocar aqui troposfera. Vamos ver se eu acertei. Está errado, né, gente? A gente acabou de falar. A camada de ozônio está na estratosfera. Vou fazer só mais um com vocês aqui agora. O gás mais abundante na atmosfera é... Vamos lá ver se é esse. É esse mesmo. A resposta está certa. É o gás nitrogênio mais abundante. Ganhei 100 pontos pela resposta certa. E ganhei mais 26 pelo tempo que respondi. Mas agora eu vou parar de dar spoiler para vocês e vamos voltar para a aula. Então, já brincamos um pouquinho. Vamos continuar esses estudos por aqui. Vamos lá. Então, a gente já falou sobre como é que é a nossa... O que é a atmosfera? Como é que ela está organizada? Quais são os gases que fazem parte dela? Agora vamos falar especificamente sobre o efeito estufa. E para a gente entender o efeito estufa, eu trouxe esse videozinho aqui para vocês. Eu quero que vocês prestem bastante atenção aí do outro lado. Tá? Vamos lá. Smile and Learn Olá, amigos. Hoje vamos aprender o que é o efeito estufa. Vocês já ouviram falar sobre ele? O efeito estufa é um fenômeno natural que faz com que a vida no nosso planeta seja possível. Mas por que estamos falando sobre o efeito estufa? Vocês sabem como ele funciona? Agora vocês vão entender melhor. Uma estufa é uma construção de plástico ou de vidro fechada, usada para produzir culturas, flores e plantas. O teto e as paredes permitem que os raios do sol entrem e fiquem dentro da estufa para aquecê-la. Dessa forma, é possível manter a temperatura e a umidade adequadas para favorecer o desenvolvimento das plantas. Esse mesmo efeito também ocorre no nosso planeta. Vejam que interessante. A Terra é envolvida pela atmosfera, uma fina camada gasosa que permite que parte da radiação solar penetre. Para isso, essa camada contém gases chamados gases de efeito estufa, cuja missão é absorver parte dessa energia recebida e manter a temperatura do planeta. Um dos principais gases de efeito estufa é o CO2, também conhecido como dióxido de carbono. Nos últimos séculos, a presença na atmosfera de gases como o CO2 cresceu e, portanto, sua capacidade de reter a radiação solar aumentou, subindo assim a temperatura média do planeta. Do mesmo jeito que na estufa, lembram? Mas o aumento desses gases é muito ruim para a Terra. Por que sua presença na atmosfera aumentou? Com a Revolução Industrial, as emissões de CO2 começaram a crescer devido ao uso de combustíveis fósseis, como o carvão ou o petróleo. Atualmente, o trânsito das cidades, os carros e os aviões são grandes emissores de CO2. Uau! Vejam quanta fumaça no céu! Da mesma forma, grande parte do consumo de eletricidade é gerado a partir do uso de combustíveis fósseis. Toda vez que vocês deixam a luz ou um aparelho ligado, estão enviando mais CO2 para a atmosfera. As fábricas também são outra fonte de emissão de dióxido de carbono. Por exemplo, para obter plástico, são utilizados combustíveis fósseis e são necessárias grandes quantidades de eletricidade. Você sabia que a indústria têxtil também é altamente poluente? A pecuária intensiva também é responsável pelas emissões de gases de efeito estufa. Os incêndios florestais enviam grandes quantidades de CO2 para a atmosfera. Como consequência do aumento do efeito estufa e como consequência do aumento da temperatura global, a Terra está mudando. Desse modo, a escassez de água, a desertificação, o desaparecimento de lagos ou até o aumento do nível do mar são cada vez mais comuns. As consequências que se esperam para o futuro são piores se não tomarmos medidas urgentes. Atualmente, temos à disposição algumas soluções viáveis, como a reciclagem, o uso de energias renováveis, o transporte elétrico, a redução de embalagens de plástico. Vocês querem saber mais? Nós explicamos tudo isso para vocês no nosso vídeo sobre mudança climática. Contamos com vocês! Lembrem-se de que cuidar do planeta está em suas mãos. Vocês querem se juntar à nossa missão? Então, aqui no vídeo, a gente conseguiu ver um pouquinho do que é esse tal desse efeito estufa. O efeito estufa é um processo que ele é natural e ele é benéfico para a gente, como a gente viu aí. O problema é que, ao longo do tempo, a gente está intensificando esse processo e está deixando o planeta cada vez mais quente. E é isso que a gente chama de aquecimento global. Esse aumento dessa temperatura média no nosso planeta. E isso já está causando inúmeros prejuízos para a gente, os alagamentos, o aumento do nível do mar, que já está fazendo com que várias cidades desapareçam. E a gente também viu aí o que é que a gente pode fazer sobre isso, né? Fazer a nossa parte nas pequenas coisas do nosso dia a dia, para a gente não contribuir com esse processo, ou contribuir o mínimo possível. Então, vamos lá resumir toda essa historinha. O efeito estufa, como a gente já falou, é um processo natural, ele é essencial para os seres vivos. Só que o problema é que, nos últimos anos, a gente vem intensificando esse processo, justamente por causa do acúmulo desses gases de efeito estufa, que a gente chama de GES, na atmosfera. E quem são esses gases de efeito estufa? O dióxido de carbono, que é o CO2, o gás metano, o óxido nitroso, que é o N2O, os clorofluorcarbonetos e também o gás ozônico. E o que é que está causando tudo isso? A gente já sabe, né, gente? Quem está causando tudo isso, basicamente, é o ser humano. Toda vez que a gente usa os automóveis, que são movidos a combustíveis fósseis, movidos a gasolina, a óleo diesel, a gente está liberando esses gases, porque toda vez que aquele combustível queima, ele produz gases que são poluentes. E esses gases vão ser liberados na atmosfera. Então, o que é que a gente pode fazer? Isso é parar de andar de carro? Claro que não, porque a gente sabe que isso daí a gente precisa no nosso dia a dia. não tem como manter a nossa rotina sem isso. Porém, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Substituir essa gasolina por um combustível que seja menos poluente, que é o caso do etanol, que é o álcool. Os biodiesels que estão sendo desenvolvidos aí, tem muita pesquisa sendo realizada para conseguir desenvolver combustíveis, que são chamados de biodiesel, a partir... E esses biodiesels são produzidos a partir dos vegetais, então eles poluem menos a atmosfera. Tem também as queimadas que o homem provoca, essas queimadas lançam esses gases na atmosfera. Toda vez, muita gente deve não saber, mas toda vez que a gente usa produtos em aerossol, que é o caso dos desodorantes que a gente aperta, aqueles produtos para matar os insetos, matar barata, toda vez que a gente utiliza aquilo, a gente está liberando gases poluentes na atmosfera. Então, se a gente puder reduzir essa utilização, vai fazer muito bem para o meio ambiente. E por que eu coloquei essas vaquinhas aqui? Vocês viram lá no vídeo, né? A produção de carne, ela é uma indústria muito poluente por si só, mas ainda tem um problema. As vacas, os bois, eles são animais que a gente chama de ruminantes. Eles comem, mandam esse alimento para o estômago, para o primeiro estômago, porque ela não tem só um como a gente. Depois, esse alimento, ele volta para a boca e aí ele volta para o estômago. Isso que é o processo de ruminação. E nesse processo, acaba sendo produzido ali, dentro do sistema digestório do animal, gases poluentes, principalmente o gás metano. E através do pum mesmo, da flatulência, eles liberam esse gás na atmosfera. Se a gente imaginar uma vaca fazendo isso, tranquilo. Agora, se a gente imagina o tanto de vaca que tem nos pastos espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo, já que o consumo de carne é muito grande, né? Então, quanto mais consumo tem, mais carne vai ter que ter disponível, né? Mais pasto vai ter ali, mais bois precisam estar disponíveis. Então, se a gente imaginar isso em todos esses animais que existem, vai ter um impacto muito grande. Então, optar por consumir menos carne vai fazer com que a indústria desse setor desacelere e assim a gente tenha também menos oferta, menos bois ali fazendo esse processo. E quais vão ser as consequências disso? As consequências são o que a gente chama de aquecimento global, né? Tudo isso causa o aumento da temperatura média do planeta, que é o aquecimento global. A cada ano que passa, a temperatura aumenta mais um pouquinho, aumenta mais um pouquinho. E qual é a consequência desse aquecimento global? Escassez de água, alteração nos regimes de chuvas em todos os lugares do planeta. A gente percebe isso. Lugares que choviam muito, hoje não chovem mais. E lugares que não choviam tanto, hoje chovem muito, trazendo vários outros prejuízos, como alagação, alagamento, na verdade, né? Os alagamentos. Desaparecimento de rios. Os rios desapareceram em alguns lugares, né? Baixaram tanto nível. Não chove mais naquele lugar e o rio não consegue se restabelecer. O aumento do nível do mar, porque as geleiras estão derretendo. É a mesma coisa que a gente pegar um copo, encher de água, colocar uns cubinhos de gelo e esperar derreter. É isso que está acontecendo com o planeta. Ele vai extravasar, obviamente, porque a água, o gelo vai derreter, vai liberar mais água aqui dentro. E essa água não comporta. Esse copo não vai comportar mais essa água, então ela vai extravasar. É isso que está acontecendo nos oceanos. As geleiras estão derretendo. Essa água não tem para onde ir, então ela simplesmente vai invadir o continente, invadir as cidades. Além disso, o processo de desertificação em muitos lugares. As alterações climáticas, que é isso que a gente já falou, né? Que tem lugares que chovia muito, hoje não chove tanto. E lugares que não choviam tanto, hoje chovem muito. E isso tudo está causando extinção de várias espécies de vegetais e de animais. Porque os animais e as plantas, eles precisam de uma temperatura específica para que eles se mantenham ali. A partir do momento que a gente começa a alterar essa temperatura, aqueles organismos que viviam na temperatura mais baixa, eles vão deixar de existir com o tempo. Agora, pensando nisso, vamos aprender mais um pouquinho nesse vídeo que eu trouxe para vocês. Então, acompanha aí. Smile and Learn Você já ouviu falar sobre o aquecimento global? Você sabia que nas últimas décadas o nível do mar aumentou? Todas essas notícias estão relacionadas com a mudança climática. Para entender o que é a mudança climática, precisamos primeiro definir o que é clima. Clima é o conjunto de condições atmosféricas que ocorrem em um lugar por um longo período de tempo. Nos últimos séculos, o clima da Terra mudou, alterando as condições habituais de um lugar em termos de chuva e temperatura. Dessa forma, a escassez de água, a desertificação, o desaparecimento de lagos ou até o aumento do nível do mar são cada vez mais comuns. Além disso, desastres naturais como secas, inundações e grandes tempestades aumentaram. Todas essas situações são consequências do aquecimento global, isto é, do aumento da temperatura que o planeta experimenta devido, em grande parte, à ação dos seres humanos. Mas, por que a temperatura do planeta aumentou? A Terra é envolvida pela atmosfera, uma camada gasosa fina que permite que parte da radiação solar penetre. Para isso, essa camada contém gases chamados gases de efeito estufa, cuja missão é absorver parte dessa energia recebida e manter a temperatura do planeta. Um dos principais gases de efeito estufa é o CO2. Com a Revolução Industrial, as emissões de CO2 começaram a crescer, devido ao uso de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo. Nos últimos anos, a presença de gases como o CO2 na atmosfera cresceu, e, portanto, sua capacidade de reter a radiação solar aumentou, aumentando, assim, a temperatura média do planeta. A mudança climática afeta todos os países do mundo, produzindo um impacto negativo em sua economia, na vida das pessoas e na vida de todos os seres vivos. Apresentamos alguns dados. Nos últimos 150 anos, a temperatura média mundial aumentou quase um grau. Você acha que é pouco? Se a temperatura da Terra continuar subindo, milhares de espécies de animais e plantas podem desaparecer para sempre. Os oceanos esquentaram. Por esse motivo, a quantidade de gelo diminuiu e o nível do mar subiu. Você sabia que, entre 1901 e 2010, o nível médio do mar aumentou 19 centímetros? Isso pode fazer com que alguns lugares desapareçam ficando cobertos pelo mar. Piores consequências são esperadas no futuro, se não tomarmos medidas urgentes. Atualmente, temos à nossa disposição algumas soluções viáveis. Você quer saber quais são? É necessário energia renovável para reduzir as emissões de CO2. Os carros são responsáveis por 10% das emissões de CO2. Use o transporte público. Ande de bicicleta ou a pé. Reduza o uso de plástico. A fabricação de plástico envolve grandes emissões de CO2 na atmosfera. Plante uma árvore considerando as características ecológicas da área. Você sabia que 5 árvores podem absorver até 1 tonelada de CO2 durante a sua vida? Reciclar sempre. Como curiosidade, utiliza-se menos energia para fazer papel de jornais velhos do que diretamente da madeira das árvores. Apague a luz quando não precisar dela. Se economizarmos eletricidade, também reduzimos o gasto de energia para produzi-la. Lembre-se de que cuidar do planeta está em suas mãos. Você quer se unir à nossa missão? Nesse vídeo aí, a gente conseguiu ver qual a importância da gente poder fazer a nossa parte para que a gente não chegue em situações mais extremas. Embora a gente já esteja aí vendo o resultado de muitas dessas coisas acontecendo. Então, para quem ainda não entendeu, esse processo todo está acontecendo e nós, seres humanos, somos responsáveis por ele. Também é a nossa responsabilidade fazer o máximo que a gente puder para poder evitar as consequências mais desastrosas. Então, só para a gente deixar aí essa mensagem no final para vocês, é que é importante lembrar que sim, o aquecimento global, ele é um fenômeno natural, só que as ações humanas é que estão acelerando todo esse processo. E será que a gente pode fazer alguma coisa para mudar isso? A gente viu já que sim, nós podemos e devemos fazer coisas para mudar isso. E o que é que a gente pode fazer? Adotar o que a gente chama de consumo consciente, ver se aquele produto ali está sendo produzido com material biodegradável e se a gente realmente precisa comprar aquilo. Diminuir o consumo de carne vermelha, porque a gente já viu todos os problemas que estão associados à produção de carne, tanto a indústria, que é muito poluente, como os próprios animais acabam liberando gases na atmosfera. Priorizar o uso de automóveis que utilizem biocombustíveis e não combustíveis fósseis. Incentivar a prática de reflorestamento, porque as árvores elas conseguem absorver parte desse gás carbônico aí, até porque elas precisam para fazer a fotossíntese. Optar pelo uso de transportes coletivos. Sempre que possível a gente ir no mercado e escolher produtos que sejam biodegradáveis, então se tem lá um produto que é com embalagem de plástico e outro, e aquele mesmo produto de uma outra marca, que é a embalagem de papel, de papelão, é melhor a gente optar pelo de papelão, porque vai demorar menos tempo para se decumprir na natureza, economizar água e energia, e também descartar o lixo corretamente, porque isso favorece até a prática de reciclagem. Então, depois de tudo isso, a conclusão que a gente pode dizer é que sim, é a nossa função manter esse nosso planeta no que a gente chama de equilíbrio termodinâmico, até porque se a gente não fizer isso, nós é que vamos sofrer as consequências, somos nós que não estaramos aqui depois. Então, fica aí esse chamado, vamos fazer a nossa parte para poder deixar esse nosso planeta o melhor possível para as próximas gerações que vão vir depois da gente. Espero que vocês tenham gostado do que a gente conversou na nossa aula de hoje, que tem aprendido bastante. Por hoje a gente vai ficar por aqui, mas vocês continuem com os professores de vocês, tirando as dúvidas que ficaram nessa nossa aula. Eu vou morrer de saudade, mas eu sei que a gente já tem encontro marcado. Então, a gente se vê muito em breve. Se cuidem, gente, e até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 O que é isso?